Oi gente, tudo bom? Começando um vlog hoje do meu dia. Vai ser mega corrido, eu vou levar vocês junto comigo. Tô indo pro inglês agora, tô aqui com a minha mãe. Vou deixar ela lá no trabalho e vamos lá, vem comigo. Gente, já deixei minha mãe no trabalho dela e agora tô correndo pro inglês porque tô atrasada. Tá chovendo bastante aqui hoje, não sei se vocês estão escutando o barulho da chuva, acabei de parar num semáforo. Semáforo, sinaleira, como que vocês falam? E aí hoje é assim um dia off, sabe, das câmeras, porque eu tenho muita coisa fora de casa. E olha só, agora eu tô dirigindo super bem, vocês lembram que ano passado eu tinha recém tirado a minha carteira? Eu tenho que renovar esse mês, porque eu tô com a provisória, né, agora que eu me lembrei. Ai, que bom! Achei vaga pra estacionar aqui pertinho. Vamos lá. Que engraçada, gente. Oi, Kimberly. O que você acha de Londres? Eu amo Londres. É tão bonito lá. As pessoas são ótimas e a cidade é tão emocionante. Oh, você está gravando. Oi, everybody. Eu sou a professora Janaína. Thaisa's favorite city is Rio de Janeiro. Muito legal. It's a very beautiful and big city, but it's too dangerous. There are many buildings and many slums. Assim. There are many tourist... Como é que se fala? Turista? Tourists. Tourist. 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 Thaisa's favorite place is Cristo Redentor. Como é Cristo Redentor em inglês? I don't know. I don't know. Cristo Redentor. I don't know. Cristo Redentor. But you can say, you can say also the same thing with favelas. Islam, favelas. Because it's something almost Portuguese from Brazil, né? Okay. It's about one hour by plane for navegants. It's a very interesting city... Interest. Como? Interest. Interesting. The very good is correct. Just the pronunciation. It's a very interesting city with many restaurants, nightclubs and attractions. Very good. E aí, gente? Gostaram de me acompanhar no inglês? Legal, né? Ali na skill a gente tem aula através dos slides no computador, mas sempre tem a professora pra fazer os group interactions, acho que é assim que se fala. Ah, e agora eu tô correndo pra psicóloga. Ah, e eu também queria dar uma dica de aplicativo pra quem gosta de inglês e quer praticar. Eu sempre uso o Duolingo, todo dia eu faço, sabe? Tem várias lições todos os dias e me ajuda bastante. Gente, acabei de sair da minha sessão da psicóloga aqui na clínica do Ui. Dá um oizinho, Bel. E aí, agora eu vou pra casa. Tem vídeo pra liberar. Hoje a tarde a gente vai vir aqui pra clínica do Ui tirar várias fotos. Eu vou mostrar tudo pra vocês, tá? Tchau, Bel. Até depois. Até depois. Olha esse tempo. Que chato. Chovendo muito o dia inteiro. Vou correr pro carro. Ai, acabei de liberar um sorteio lá no Instagram. Ai, tô super animada. Vamos lá participar que ainda dá tempo, hein? É essa foto aqui. É só você procurar essa foto lá no Instagram. E tem, são três prêmios, três chances de ganhar. Vocês vão amar. Gente, tá chovendo muito forte. Eu vim almoçar, tô esperando o Thiago vir me pegar aqui. Obrigada, amor. Você ainda não deu oizinho aqui pro vlog. Oi, tudo bem? Você vai lá cortar o cabelo agora? Vou. Cara, o Thiago corta cabelo uma vez por mês. Todo dia ele diz, preciso cortar o cabelo, preciso cortar o cabelo. E eu corto a cada três, quatro meses. E olha lá. Qual que é a intenção? Você deixa o cabelo crescer, eu não deixo. É. Olha, só coloquei meu look fitness. Tem mais vários aqui nessa sacola. E a gente vai fazer umas fotos bem lindas lá na Clínica Duy. Eu tô cansada porque eu tava correndo contra o tempo. Aí eu vou terminar de me maquiar. Não tinha passado lápis e nem máscara de cílios. Aí tô aqui passando rapidão. Gente, tô aqui já, ó. Prontinha. Estamos fazendo as fotos. Thiago veio aqui de rotógrafo, Amanda. Oi. E aqui a Pamela e Fernanda. Oi. Vou tentar filmar um pouquinho dos bastidores pra vocês. Aplode. E a outra lá. Que bom desafio do eu, gente. Com os joelhos. Baixa a bunda, Jana. Baixa a bunda. Sai que é hora que eu vou fazer. Ah, não. Baixa a bunda. Igual que eu consigo. Assim, tá bom. Tá bom, amor? É melhor. Aí, Manu. Um, dois, três. Sobe. Baixa a cabeça, olha pra Jana. E pula, vai. Segura, sobe o quadril, Amanda. Eu vou chamar ele, cadê? É, aí, aí, ó. Não, não, é gentosa, menina. Alô, na minha companhia. E agora? O que é isso? O que que é isso? Só que eu vou fazer uma boa onda. Diana? Não, 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 não. Aí, ó. Ah, escorre! Ai! Socorro, Jesus! Socorro! Gente, que correria, meu cabelo já armou todinho. Eu voltei com esse look. E agora eu tô indo pra Zumba. Tô mega atrasada, mas a gente ficou a tarde toda lá na clínica do I, fazendo várias fotos. Tô gravando o vlog. Oi, tô gravando o vlog. Meu Deus, que vergonha! Tchau! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A pessoa estava com tanta fome que ela comeu e nem mostrou nada pra vocês. A Lari também comeu. A Amanda também tá aqui. Também já comeu. Nossa, tá maravilhoso. Tava muito bom. A gente tá aqui no Outback. Não lembro se eu falei que a gente ia vir. Só trabalhar um pouquinho. E ai, tava com muita fome. Porque eu não comia, assim, algo bom, assim, desde o almoço. Então, tem nada. Desde o almoço. Caiu, o que que é isso? O pelinho? Dei tirar uma foto nesse caninho. Olha só, que fofo. E detalhe, as duas estão com o calçado igual. Eu tenho um igual. Faltam eu. Aqui, ó. Eu vim de tênis branco. Devia ter vindo igual. Tô me sentindo excluída, viu? Gente, eu vou dar um presente pro Thiago agora. Que eu peguei lá no Imaginário. Eu mostrei esses dias no meu Insta Stories. Vamos ver se ele vai gostar. Olha só, tem alguém que já vai ganhar presente de dia dos namorados adiantado. Feliz dia dos namorados, amor. Diz, o Neto aparel. Uma franfa, um travesseiro gigante? Uhum. E o travesseiro? Ai, tem que comprar. Ah, o negócio de fundir? De gordice? Uhum. Faz na hora. Daí coloca uma velinha ali embaixo e derrete o chocolate. Mas isso aqui tem segundas intenções, né? Uhum. Que massa. Legal, né? Muito obrigado, esquilo. Esquilo? Me dá um beijinho. Estreguinho. Eu e você, todos os dias. E ali tá escrito, e todas as noites, mas ali brilha no escuro. Chegou o fim do dia agora. Vou tirar a maquiagem aqui. E aí eu preciso descansar. Amanhã o dia vai ser cheio. Eu vou gravar bastante. Principalmente agora pro janeiro todo dia. Tem que dar um pick. Uma sarada. E eu ainda não comentei nada com vocês aqui no YouTube. Eu até queria ter mostrado o Fred, mas agora ele tá dormindo ali no quarto da minha mãe. Eu não quero acordar ele. Quem me acompanha no Insta Stories já tá sabendo. O Fred, ele tá com câncer. Ele tem só três anos. Pra quem não sabe, quem não me acompanha, Fred é o meu gatinho. Ele tem três anos. E a gente redescobriu que ele tá com câncer. A gente já fez cirurgia e tudo mais. Só que tá num estágio muito avançado. E vai ser preciso ele fazer quimioterapia. Porque os tumores estão aumentando assim muito. Em pouquíssimo tempo. E amanhã ele começa a primeira sessão de quimioterapia. E ele vai precisar ficar internado amanhã. Pra veterinária avaliar quais serão as reações dele. Muitas meninas me perguntaram se vai cair pelinhos e tal. E pelo que a veterinária explicou, nos animais é diferente. As reações são outras. Mas ele vai ficar bem debilitado. E a gente vai ter que dar muita atenção, muito amor, carinho pra ele. E eu queria pedir pra todas vocês pra orarem por ele. Pra torcer muito, enviar muitas energias positivas pra ele sair dessa. Tô muito preocupada, mas muito confiante. E é isso, gente. Esse foi meu dia. Hoje foi mega corrido. Então amanhã eu preciso ficar em casa e focar nas gravações. E é isso. A luz tá péssima aqui. Acho que assim é melhor, né? Tô tirando a maquiagem. Mas é isso. Eu vou tomar banho e vou descansar, tá bom? Um beijão enorme. Continuem acompanhando. Já na todo dia. Eu amo gravar. Amo ficar pertinho de você. Um beijo. E até amanhã. Tchau. 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 Tchau.